A Militar A Militar A Militar A Militar República 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 Receita 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 Pausa 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 Eradeiro 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 Desconcertar 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 Prusquid 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 Moderado 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 Compartilhar 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 Habilitar Habilitar República República Receita Receita Pausa 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 Herdeiro Herdeiro Desconcertar Desconcertar Prusquid 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 Parece Parece Moderado 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 Compartilhar Compartilhar Iltricidade 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 CATEGORIA 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 EVIDÉNCIA 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 MÉDIO 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 CERTIFICAR-SE PECI CERTIFICAR-SE PECI CERTIFICAR-SE PECI CERTIFICAR-SE PECI CERTIFICAR-SE PECI CERTIFICAR-SE PECI MASTIGAR-SE 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 Deslizar, deslizar, provar, 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 compra, compra. Compra, compra, epidemia, 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 eutricidade. Categoria, categoria, evidência, evidência. Médio, médio, certificar-se de que, certificar-se de que, mastigar, mastigar, deslizar. Deslizar, provar, provar, compra, compra, epidemia, epidemia. Epidemia. Legislação. 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 Criança. 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 Sinhante. Sinhante. Traço. 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 Incômodo. Incomodo 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 Segundo 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 Inseto 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 Secretário 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 e imenso e imenso e imenso e imenso legislação legislação Criança Criança Teatro Teatro Semilante Semilante Traço Traço Incômodo Segundo Segundo Inseto Inseto Secretário Secretário e imenso e imenso e imenso e imenso e imenso e imenso DERAMETURGO, VALIOSO, 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 RACIONAL, 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 VEÍCULO, 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 GRAVIDADE, 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 ENTRADA, 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 VISÃO, 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 NEGATIVO, 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 Negativo Adutivo 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 Operar 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 Dramaturgo Dramaturgo Valioso Valioso Racional Racional Veículo 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 Gravidade Gravidade Entrada Entrada Visão Visão Negativo Negativo Adutivo Adutivo Operar 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 Consultar 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 Čc ČAk 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 Čimiento A ČNiistes Č гор estima, ansioso, 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 vidro, vidro transbordar isolar 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 panorama 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 criatura 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 zelo 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 consultar 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 choque 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 estima estima ansioso 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 vidro vidro transbordar 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 isolar 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 panorama 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 criatura criatura zelo 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 pąprio Próprio 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 Transporte 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 Fresco 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 Habitares 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 Habitar Escluir 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 Desordem 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 Luta 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 Raio 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 Inclinar 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 Providência 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 Próprio Próprio Transporte Transporte Fresco Fresco Habitar Habitar Excluir Desordem Desordem Luta Luta Raio Raio Inclinar Inclinar Providência Providência Modesto 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Ameaça 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 Colicar 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 Algria Algria Alegria 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 Tone 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 Costumeiro 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 Minucioso 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 Expor 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 Indignação 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 Modesto Modesto Que vale a pena Que vale a pena Ameaça Ameaça Colicar 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 Alegria 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 Tor Tor Costumeiro 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 Minucioso 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 Expor 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 Indignação Indignação Agricultura 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 Reforçar 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 Transparente 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 Rezo 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 Cercar 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 Conservador 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 RESTRINGIR 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 SEGURO 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 ANUNCIAR 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 GEOMETRIA 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 AGGRICULTURA 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 REFORÇAR REFORÇAR TRANSPARENTE TRANSPARENTE REFORÇAL REFORÇAR 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 CERCAR CERCAR CONSERVADOR CONSERVADOR RESTRINGIR RESTRINGIR SEGURO SEGURO ANUNCIAR ANUNCIAR GEOMETRIA ENVERGUNHAVO 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 EXIGIR 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 SÉRIO 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 ARADO 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 DEFEITO 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 CHURAR 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 OBESTINADO Obstinado A medida A medida A medida A medida Atenção 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 Ofendir 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 Envergonhado Envergonhado Exigir Sério 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 Arado Arado Defeito Defeito Chorar Chorar Obstinado 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 A medida A medida Atenção Atenção Ofender 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 Competir 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 Tortura 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 Conciliar 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 Combustível 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 Miares de Miares de Miares de Miares de Adaptar 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 Desaparecer 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 Hipótese Hipótese Competir Competir Popa Popa Tortura 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 Essencial Essencial Conciliar Conciliar Combustível 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 Desaparecer Galemância 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 Cuspir 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 Imposto 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 Facilmente 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 Impressão 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 Finalmente 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 Impressão Implemento 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 Decorar 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 Pregar 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 Arquitetura 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 Guelmancia Guelmancia Cuspir Cuspir Imposto Imposto Facilmente Facilmente Impressão Imposto Afinalmente Afinalmente Implemento Implemento Decorar 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 Pregar 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 Arquitetura Arquitetura Obscurecer 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 Saúde 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 Instituição 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 Dinheiro 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 Trazer 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 Certo 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 Discutir 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 Entável 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 Prender 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 Suspender 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 Obscurecer Obscurecer Saúde Saúde Instituição Instituição Dinheiro Dinheiro Trazer 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 Certo Certo Discutir 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 Entável 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 Prender Prender Suspender 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 Renda 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 nervoso 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 sutil 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 desespero 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 embaraçar 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 ostentar 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 vago 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 proibir 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 alegre 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 renda renda prefácio prefácio nervoso 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 sutil sutil desespero desespero ếp Proibir Alegre Alegre Calças 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 Aceita 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 Superar 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 Adquirir 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 Superfície Superfície Germe 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 Ligação 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 Sincere Sincere, 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 Público, Público, Público. Inteira, 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 Calças, Calças, Aceita, Aceita, Superar, Superar, Adquirir, Adquirir, Superfície, Superfície, Germe, Germe, Ligação, Ligação, Sinceridade, Sinceridade, Público, 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 Inteira, Inteira, Protegez, 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 Aparar 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 Acesso 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 Fundição 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 Salário 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 Condição 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 informação Nilsao Lançaamento 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 Comunicar 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 Desculpa 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 Estágio 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 Proteger Proteger Aparalho Aparalho Acesso Acesso Fundição Fundição Salário Condição Condição Lançamento Lançamento Comunicar Comunicar Desculpa Desculpa Estágio Estágio Parlamento 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 Meção 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 Quadro Armação Tipinha 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 Inspiração 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 Camada 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 Vajular 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 Quassar 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 Perseguir 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 Ocupar 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 Parlamento Parlamento Menção 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 Quadro Armação Quadro Armação Tapinha Tapinha Inspiração 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 Camada 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 Vajular 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 Quassar 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 Perseguir 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 Ocupar 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 Brillante 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 Esplêndido 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 Distinto 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 Guerra 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 Alarme 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Destino 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 Escapo 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 Alimentação 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 O Prejuízo Prejuízo Pejuízo Brilhante Brilhante Esplêndido Esplêndido Esplêndido. Distinto. Distinto. Guerra. Guerra. Alarme. Alarme. Lidar com. Lidar com. Destino. Destino. Escape. Escape. Alimentação. Alimentação. Acusação. 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 Excelente. 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 Excelente! Animar 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 Escravidão 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 Máxima 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 Pagão 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 Conta 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 Incurável 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 Preferível 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Acusação Acusação Excelente 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 Animar 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 Escravidão 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 Máxima Máxima Perdão Perdão Conta Conta Incurável Incurável Preferível Preferível Meio ambiente Meio ambiente Declínio 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 Expedição 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 Soldado 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 Concurso 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 Feroz 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 Patentes 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 Popularidade Congresso 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 Entrevista 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 Poucos 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 Declínio Declínio Expedição Expedição Soldado Soldado Concurso Concurso Feroz 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 Patente Patente Popularidade Popularidade Congresso 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 Entrevista 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 Poucos 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 Decreto 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 Recompensa 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 especialista especialista renome procriar 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 identidade 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 gramática 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 Violar 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 Decreto Decreto Galeria Galeria Recompensa Recompensa Avançar Avançar Especialista Especialista Renome Renome Procriar Procriar Identidade Identidade Gramática Gramática Violar 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 Aumentar 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 Armazenamento Armazenamento Contraste Conferência Mudança 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 Comparar 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 Capacete 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 Apetite 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 Avisão 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 Filme 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 Aumentar Aumentar Armazenamento Contraste Contraste Conferência Conferência Mudança Mudança Comparar Comparar Capacete Capacete Apetite Apetite Avisão Avisão Filme Filme Dialete 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 Instalação 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 Excelente 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 Entregar Queixa 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 Eleição 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 Atrasar para Atrasar para Atrasar para Atrasar para Organização 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 Sultrar 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 Cometer 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 Instalação Instalação Excelente 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 Entregar Entregar Queixa 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 Eleição Eleição Atrasar para Atrasar para Atrasar para Atrasar para Organização 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 Sultrar 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 Cometer Cometer Fiel 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 Herói 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 Sofra 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 Aspeto 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 prejudicial 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 aplique 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 Pecoz 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 Insulto 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 Consumir 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 Joia 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 Fiel Fiel Herói Herói Sofra Sofra Aspeto Aspeto Prejudicial Prejudicial Aplique Aplique Pacote Pacote Insulto Insulto Consumir Consumir Joia Joia Pressa 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 Cospicu 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 Converter 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 Melancólico 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 Finança 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 Entragir 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 Estufa 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 Difuso 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 Revolta 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 Digestão 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 Pressa 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 Cospiclo Cospiclo Converter Converter Melancólico 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 Finança Finança Entragir Entragir Estufa 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 Difuso 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 Revolta 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 Digestão 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 Comportamento 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 Resumir 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 Extremo 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 Amizade 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 Significativo 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 Confiável 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 Para pia Para pia Para pia Terapia Assistente 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 Esboço, Projeto Esboço, Projeto Esboço, Projeto Esboço, Projeto Química 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 Comportamento Comportamento Resumir Resumir Extremo Extremo Amizade 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 Significativo 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 Confiável 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 Terapia 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 Assistente 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 Esboço, Projeto Esboço, Projeto Química 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 Ocupação 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 ESTÁTUA ESTÁTUA ENIGMA 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 ENCONTRO 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 IGNORAR 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 JUSTIFICAR 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 MEIA NOITE MEIA NOITE Meia-noite Meia-noite Sensível 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 Pano 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 Tendência 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 Ocupação Ocupação Estátua Estátua Enigma Enigma Encontro Encontro Ignorar Ignorar Justificar Justificar Meia-noite Meia-noite Sensível Sensível Pano Pano Tendência Tendência Velório 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 Afinalmente 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 Stere 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 Notório Todo Viver 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 Foto 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 Metade 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 Raro 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 Banho 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 Finalmente Estéril Estéril Notório Notório Todo 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 Viver 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 Foto Foto Pelo Foto Metade 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 Raro Raro Banho Banho Selecionar 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 Abordagem 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 Acompanhares 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 Acompanhar Carpinteiro 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 Escultura 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 Acessível 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 Grato 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 Puro 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 Expansão 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 Puro 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 Selecionar Selecionar Abordagem 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 Acompanhar 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 Carpinteiro Carpinteiro Puro 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 Puro. Expansão. Expansão. Polar. Polar. Sofá. 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 Antiguidade. 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 Atitude. 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 Simetria. 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 A figura. A figura. A figura. A figura. Determinar. 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 Ganjar. 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 Ganhar Cuvradia 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 Plástico 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 Perceber 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 Sofá Antiguidade Antiguidade Atitude Atitude Simetria Simetria Figura Figura Determinar Determinar Ganhar Ganhar Providing Cuvradia Cuvradia Cuvardia Plástico 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 Perceber Perceber Calão Ocorrer 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 Comparecer 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Empurrar 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Ampliar 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 Consequência 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 Incapacidade 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 Fornecem 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 Calão 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 Ocorrer Ocorrer Comparecer Comparecer O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Empurrar Empurrar Hoje em dia Hoje em dia Ampliar Ampliar. Ampliar. Consequência. Consequência. Incapacidade. Incapacidade. Fornecem. 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 Identificação. 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 Identificação Participar 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 Florecer 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 Escalar 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 Exite 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 Culhaita 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 Harmonia 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 Sincer 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 ANGÚSTIA 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 FORNECER IDENTIFICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO PARTICIPAR PARTICIPAR FLORECER FLORECER ESCALAR 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 ISCITS ISCITS COLHEITA COLHEITA estratégica Harmonia. Harmonia. Sincero. Sincero. Angústia. Angústia. Seca. 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 Como expectar. Como expectar. Como expectar. Como expectar. Reduzir. 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 Temperamento. 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 Saída. Saída. Estronomia. 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 Cobertura Começar 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 Alfabetizado 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 Viciado 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 Seca Seca Começar Começar Reduzir Reduzir Temperamento Temperamento Saída Saída Astronomia Astronomia Cobertura 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 Começar 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 Alfabetizado Alfabetizado Viciado 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 Vingança 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 Declarar 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 Beira 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 Sentido 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 Positivo 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 Corredor 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 Inimigo 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 Garantir 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 Muto 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 Crepúsculo 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 Vingança Vingança Declarar Declarar Beira Beira Sentido Sentido Positivo Positivo Corredor Corredor Inimigo Inimigo Garantir Garantir Mútuo Mútuo Crepúsculo Crepúsculo Analisar 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 Conter 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 Suportar 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 Missão Conhecer 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 Trégua 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 Psicologia 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 Genuíno 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 Típica 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 Emancipar 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 Analisar Analisar Conter Conter Suportar Suportar Missão Missão Conhecer Conhecer Trégua Trégua Psicologia Psicologia Genuíno Genuíno Típica Típica Emancipar 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 Vento 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 Franco 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 Em vez de 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 Testemunho 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 Devicar 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 Recusar 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 Especializar 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 Conquistar 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 Vestígio 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 Estrutura 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 Vento Vento Franco Franco Em vez de Em vez de Testemunho Testemunho Devicar 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 Recusar Recusar Especializar Especializar Conquistar 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 Vestígio 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 Estrutura 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 Arrogante 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 Atributo 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 Despertar 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 Contagem 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 Vantagem 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 Resgatar 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 Constituição 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 Apagar 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 Lógica 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 Arrogante Arrogante Atributo Atributo Despertar Despertar Contagem Contagem Vantagem Vantagem Resgatar Resgatar Constituição Constituição Formidável Formidável Apagar Apagar Lógica Lógica Acordado 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 Tonte 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 Pissageiro Pissageiro Pessageiro Bilhete 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 Convite 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 Esforço 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 Ética 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 Drenar 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 TENDER CONVENCER ACORDADO ACORDADO TONTO PESSAGEIRO BILHETE CONVITE CONVITE ESFORÇO ESFORÇO ÉTICA ÉTICA DENAR DENAR TENDER CONVENCER CONVENCER CIMAYA CIMAYRA 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 EVITA 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 Aluguel 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 Canal 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 Tadio 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 Mercadoria 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 Memória 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 Predizer 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 South South West South 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 Estada 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 Cimeira Cimeira Evita Evita Aluguel Aluguel Canal Canal Tédio Tédio Mercadoria Mercadoria Memória Memória Predizer Predizer Sul Sul Estada Estada Perfurar 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 Microscópio 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 Distinguir 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 Nativo 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 Tentativas 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 Estabelecer 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 Estes 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 Questão 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 Relação sexual Relação sexual Relação sexual Relação sexual Pecado 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 Perfurar Perfurar Microscópio 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 Distinguir Distinguir Nativo Nativo Tentativas 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 Estabelecer 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 Estes Estes Questão 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 Relação sexual Relação sexual Pecado Pecado Embarcar 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 Deserto 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 Dovernaio 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 O comunismo O comunismo O comunismo O comunismo Total 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 Equipar 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 Ansiar 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 Afirmar 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 Preparar 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 Trabalho Trabalho Penoso Trabalho Penoso Trabalho Penoso Penoso Embarcar 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 Deserto 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 Devaneio 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 O comunismo O comunismo O comunismo O comunismo Total Total Equipar 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 Ansiar Ansiar Ensiar Ansiar Afirmar 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 Preparar Preparar Trabalho ponoso Trabalho ponoso Meditar 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 Fundo 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 Personalidade 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 Alterar 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 Procedimento 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 Anarquia 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 Religioso 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 Rapidamente 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 Aparente 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 Comportes 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 Meditar 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 Fundo Fundo Economio Personal learned Personalxide PersonalKeepk Personalidad Personal Montana Personalidad Personalidade Anarquia Religioso Religioso Rapidamente Rapidamente Aparente Aparente Comportes Comportes Potencial 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 Censura 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 Trair 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 Compensar 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 Travessura 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 Luto 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 Descendência 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 Aviante 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 Fundida 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 Temos 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 Potencial Potencial Censura Censura Trair Trair Compensar Compensar Travessura Travessura Luto Luto Descendência Descendência Aviante Aviante Dudo Temos TEMOSO SITUAÇÃO 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 ESPETÁCULO 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 DURÁVEL 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 CASAMENTO 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 PRAGA 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 CURVA CANCELAR 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 ORGULHOSO 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 ADMITEM 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 SULEME 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 SITUAÇÃO 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 ESPETÁCULO ESPETÁCULO DURÁVEL 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 CASAMENTO 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 PRAGA 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 CURVA 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 CANCELAR 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 ORGULHOSO 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 ADMITEM 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 SULEME SULEME MARAVILHA 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 TORCER 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 PROVEJA 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 Realização 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 Exigem 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 Já 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 Bússola 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 Eloquência 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 Recuperar 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 Explorar 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 Maravilha 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 Torcer Torcer Proveja Proveja Realização 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 Exigem Exigem Já 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 Bússola 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 Eloquência 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 Recuperar 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 Explorar 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 Nutrir 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 Solução 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 Seleção Adequado 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 Prolongar 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 Telscópio 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 Concreto 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 Pavor 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 Contato 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 Capacidade 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 Sufrágio 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 Nutrir Nutrir Solução Solução Adequado 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 Prolongar Prolongar Telscópio 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 Contato Capacidade Capacidade Sufrágio Sufrágio Verso 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 Peculiaridade 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 Excepcional 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 Torção 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 Significar 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 Bem-estar 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 Raramente 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 Traduzir 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 Substituir Substituir-se Em geral Em geral Em geral Em geral Verso Verso Peculiaridade Peculiaridade Excepcional Excepcional Torção Torção Significar Significar Bem-estar Bem-estar Raramente 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 Traduzir 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 Substituir-se Substituir Em geral Em geral Em geral Grave 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 Transfer 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 transferir programa 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 especialmente 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 dura 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 recomendar 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 acima 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 Imaginação 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 Discurso 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 Vívida 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 Grave Grave Transferir Transferir Grama Grama Especialmente Especialmente Dura Dura Recomendar Recomendar Acima Acima Imaginação 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 Discurso Discurso Vívida 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 Ilustrar 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 Eden Ilustrar 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 PESSUIR Atmosfera 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 Estranho 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 Tato 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 Conveniente 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 Característica 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 Conveniente 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 Proposta 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 Tratar 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 Ilustrar Ilustrar PESSUIR PESSUIR Atmosfera Atmosfera Estranho 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 Característica Conveniência Conveniência Proposta Proposta Tratar Tratar Miséria 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 Final 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 Atrás 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 Cooperação 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 Testemunha 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 Consolo 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 Produzir 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 Passar 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 Colar 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 M� Infaz 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 Miséria Miséria Final Final Atrás Atrás Cooperação Cooperação Testemunha Testemunha Consolo Consolo Produzir Produzir Passar Passar Colar Colar Ênfase Ênfase Descer 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 Jurar 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 Resultado 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 Madeira 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 Enfeite 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 Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Física 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 Opinião 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 O futuro O futuro O futuro O futuro Citar 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 Descer 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 Jurar Jurar Resultado Resultado Madeira 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 Enfeite Enfeite Às vezes Às vezes Física 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 CITAR PONTE 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 DEFICIENTE 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 FAMA 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 RECICULAR RECICULAR RECICLAR RECICLAR BARÓMETRO 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 INCLUIR 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 ESTRONAUTA 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 ANIVERSÁRIO 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 LAZER 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 Melhorar 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 Ponte Ponte Deficiente Deficiente Fama Fama Reciclar Reciclar Darómetro Darómetro Incluir Incluir Astronauta Astronauta Aniversário Aniversário Lazer Lazer Melhorar Melhorar Contemplar 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 Infinito 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 Discussão 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 Frida 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 Destruir-se 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 Refúgio 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 Carreira 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 Problema 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 Danificar 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 Curar 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 Contemplar 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 Infinito 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 Discussão 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 Ferida 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 Destruir-se 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 Desruir-se 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 Danificar Curar Curar Estilo 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 Conduta Conduta Amirante Almirante 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 Eftars 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 Paixão 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 Laço 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 Interpretar 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 Emergência 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 Conspiração 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 Conto-me a mentira Conto-me a mentira Conto-me a mentira Conto-me a mentira Estilo Estilo Conduta Conduta Almirante Almirante Afetar Afetar Paixão Paixão Laço Laço Interpretar Interpretar Emergência Emergência Conspiração Conspiração Conto-me a mentira Conto-me a mentira Primitivo 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 Traidor 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 Dente 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 Extensão 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 Antiguidade 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 Colaborar 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 Recorrer 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 Perdão 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 Chegada 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 Restaurar 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 Primitivo 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 Traidor Traidor Dente Dente Extensão 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 Perdão Perdão Chegada Chegada Restaurar Restaurar Circular 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 Sobrevivência 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 Resolver 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 Treinador 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 Paz 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 Util 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 Informar 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 Penetrar 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 Oportunidade 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 Análise 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 Circular Circular Sobrevivência Sobrevivência Resolver Resolver Treinador Paz Paz Útil Útil Informar Informar Penetrar Penetrar Oportunidade Oportunidade Análise Análise Cibonete 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 Ilegalmente 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 Descrever 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Pionero 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 Aviação Trabalho 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 Elogio 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 Pó 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 Bem feito Bem feito Bem feito Bem feito Cibonete Cibonete Ilegalmente Ilegalmente Descrever Descrever Em dobro Em dobro Pioneiro Pioneiro Aviação Aviação Trabalho Trabalho Elogio 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 Pó 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 Bem feito Bem feito Bem feito Postergados 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 Decepcionar Decepcionar Operação 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 Reunir 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Lixo 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 Bilhão 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 Semblante 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 Usa 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 Realizar 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 Postergar Postergar Decepcionar Decepcionar Operação 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 Reunir Reunir Pedir desculpas Pedir desculpas Lixo Lixo Bilhão 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 Semblante 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 Usa 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 Realizar Realizar Exercício 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 Empreendimento 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 Equador 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 Declaração 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 Atingir 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 Proposição 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 Transgressão 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 Extinto 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 Quantidade 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 Absurdo 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 Exercício Exercício Empreendimento Empreendimento Equador Equador Declaração Declaração Atingir 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 Proposição Proposição Transgressão Transgressão Extinto 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 Quantidade Quantidade Absurdo Absurdo Piolet 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 Adoração 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 Gileira 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 Reembolso 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 Assumir 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 Picante 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 Deliberar 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 Cultar 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 Nubuloso 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 Falácia 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 Piorar Piorar Adoração Adoração Geleira 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 Reembolso 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 Assumir 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 Picante Piscante Piscante Libre Reembolso Cuito Nubuloso Nubuloso falácia falácia interromper 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 destrutivo 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 documento 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 Direção 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 Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Consciente 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 Adolescência 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 Herança 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 Atrito 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 Esquecimento 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 Interromper Interromper Destrutivo Destrutivo Documento Documento Direção 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 Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Consciente 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 Adolescência 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 Herança 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 Atrito 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 Esquecimento 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 maioria irritar irritar imigrante 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 contágio 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 doação 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 herdar 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 universidade 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 A FLORESTA RIDICLUM RIDICULUM PROFUNDO MAIURIA IRRITAR IMIGRANTE CONTÁGIO CONTÁGIO DOACÃO DOACÃO HERDAR HERDAR UNIVERSIDADE UNIVERSIDADE A FLORESTA A FLORESTA RIDICULUM RIDICULUM SENSATO 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 MÉTODO 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 A informação. Conceder. 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 Farinha. 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 Guarda. 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 Posteridade. 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 Vegetal. 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 Geladeira. 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 Repetite. Repetir. 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 Sensato. Sensato. Método. Método. Informação. Informação. Conceder. 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 Farinha. Farinha. Guarda. Guarda. Posteridade. 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 Vegetal. Vegetal. Geladeira. Geladeira. Repetir. Repetir. Contribuir. 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 Algebra. Álgebra. 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 Valor. 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 Concedido. Conceito. Produção. Produção. Produção Produção Estádio 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 Separado 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 Profecia 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 Abandonar 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 Triunfum 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 Contribuir Contribuir Algebra Algebra Valor Valor Conceito Conceito Produção Produção Estádio Estádio Separado 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 Profecia Profecia Abandonar Abandonar Triunfum Triunfum Intentars 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 Anterior Anterior Alívio 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 Reputação 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 Pedestre 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 Grávida 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 Resmungar 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 Montante 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 Exposição 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 Miniatura 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 Intentar Intentar Anterior Anterior Alívio Alívio Reputação Reputação Pedestre Pedestre Grávida Grávida Resmungar 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 Montante Montante Exposição Exposição Miniatura Miniatura Denso 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 Referir 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 Experiência 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 Empresa 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 Do que Do que Do que dispositivo 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 Substância 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 Efeito 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 Front 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 Dileineer 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 Denso Denso Referir Referir Experiência Experiência Empresa Empresa Do que? Do que? Dispositivo Dispositivo Substância Substância Efeito Efeito Fonte 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 Tirania 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 A A Longo A Longo A Longo A Longo Garagem 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 Desenvolve 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 Perfissão 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 Altura 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 Intenso 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 Nomen 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 Tosse Sólido 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 Graduado 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 Ao longo Ao longo Garagem Garagem Desenvolve Desenvolve Perfissão Perfissão Altura Altura Intenso Intenso Fenomen Fenomen Tosse Tosse Sólido 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 Graduado Graduado Reforma 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 Atrai 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 Reação 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 Par 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 Dignidade 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 Limitar 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 Prisão 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 Contra 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 Proporção 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 Transição Transição Reforma Reforma Atrai Atrai Reação Reação Par Par Dignidade Dignidade Limitar Limitar Prisão 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 Contra 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 Proporção 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 Transição Transição Versículo 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 Ao controle, inspecionar, 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 esticam, esticam. Registro, 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 gerar, gerar. Gerar, gerar, surpreender, surpreender. Faz de conta. Faz de conta. Faz de conta. Faz de conta. Maduro. 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 Privar 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 Versículo Versículo Ao controle Ao controle Inspecionar Inspecionar Esticam Esticam Registro 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 Gerar Gerar Surpreender Surpreender Faz de conta Faz de conta Maduro 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 Privar Privar Derreira Derreira Barrera 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 Responsável 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 Mês 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 Interação 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 Maré 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 Bruto 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 Significado 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 Fluido 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Casar 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 Barreira Barreira Responsável Responsável Mês Mês Interação Interação Maré 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 Bruto 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 Significado 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 Fluido Fluido Assim sendo Assim sendo Casar 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 Brisa 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 Passado 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 Voga 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 Absorver 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 Chalé 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 Propósito 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 No grau, no grau, no grau, no grau, permissão, permissão, permissão. Permissão, obra-prima, 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 paciência, paciência, paciência. Paciência, brisa, brisa. Passado, passado, voga, voga. Absorver, absorver, chalé. Salé, propósito, propósito, negrao, negrao. Permissão, 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 obra-prima, obra-prima. Paciência, paciência. Temporário, 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 temporário. Tumulo, 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 idênticum, idênticum, idênticum. Bem sustido. Bem sustido. Bem sustido. Bem sustido. Coragem. 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 Coragem Especial 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 Ditador 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 Murchar 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 Dominar 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 Temporário Temporário Tumulo Tumulo Idêntico Idêntico Bem-sucedido Lixo 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 Coragem Coragem Especial Especial Murchar 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 Permitires, 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 demora, 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 demora. Argumento, 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 crédito, crédito, crédito. Poluição, poluição, poluição. Construtivo, 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 construtivo. Descobrir, descobrir, descobrir. Descobrir, descobrir. Pobreza. 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 Contraditório. 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 Permitires. Permitires. LIMORA LIMORA ARGUMENTO ARGUMENTO CRÉDITO CRÉDITO POLUÇÃO CONSTRUTIVO CONSTRUTIVO DESCOBRER DESCOBRER POBREZA POBREZA EXTRAIR EXTRAIR CONTRADITÓRIO CONTRADITÓRIO PERIGO BRIGO 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 IUTRÓNICUM 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 TERRITÓRIO 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 OCCASIÃO 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 Desveneça. 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 Importam. 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 Possível. 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 Perigo. Perigo. Reino. Reino. Eutronicum. Eutronicum. Território. Território. Aconselhar. Aconselhar. Ocasião. Ocasião. Aristocracia. Aristocracia. Desveneça. 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 Importam. Importam. Possível. Possível. Apreciar 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 Importar 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 Impulso 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 Pontual 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 Cerimônia 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 Desprezar 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 Panela 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 Resistir 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 Acelerar 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 Portão 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 Apreciar 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 Importar Importar Impulso Impulso PONTUAL PONTUAL CERIMÓNIA CERIMÓNIA DESPREZAR DESPREZAR PANELA RESISTIR RESISTIR ACCELERAR ACCELERAR PORTÃO PORTÃO FALAR 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 ANTEÇESSOR 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 DESCANSE Descanse. 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 Padronizar. 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 Confrumidade. 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 Rigoroso. 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 Rigoroso Exportar 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 De uma vez só De uma vez só De uma vez só Esconder 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 Preencha 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 Falar Falar Antecessor 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 Descanse Descanse Padronizar 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 Conformidade 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 Rigoroso 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 Exportar 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 De uma vez só De uma vez só Esconder 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 Preencha 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 Congelar 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 Desistir 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 Embarcação 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 Gastar 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 Permanecer 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 Depressivo 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 Autor 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 Apco 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 Nu 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 Partida 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 Congelar Congelar Desistir Desistir Embarcação Embarcação Gastar Gastar Permanecer Permanecer Depressivo Depressivo Autor Autor Época Época NU NU Partida Partida Doutrina 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 Aplauso Casamento 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 Fui Citar 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 CONSALHO Piedade 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 Política 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 Gesto 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 Veia 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 Presente 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 Doutrina 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 Aplauso Aplauso Casamento Felicitar 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 Conselho Conselho Piedade Piedade Política 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 Presente Fogo 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 Relembrar 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 Diligente 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 Constante 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 Retorta 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 Provista 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 Opor 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 Conhecimento 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 Construir 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 Ajustar 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 Fogo Fogo Relembrar Relembrar Diligente Diligente Constante Constante Retorta Retorta Provista Provista Opor Opor Conhecimento 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 Construir Construir Ajustar Ajustar Beneficio 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 Persuadir 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 Distrito 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 Excesso 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 Estável 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 Sugerir 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 Silencioso 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 Manuscrito 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 Culpa Culpa Ignorância 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 Benefício Persuadir Persuadir Distrito Distrito Excesso Excesso Estável Estável Sugerir Sugerir Silencioso Silencioso Manuscrito 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 Culpa Culpa Ignorância 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 A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade Investir 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 Resivente 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 Distribuir 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 Derramar 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 Serviço 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 Enganação 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 Passo Largo Passo Largo Passo Largo Passo Largo Entreter 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 A Felicidade A Felicidade Investir Investir Residente Residente Distribuir Distribuir Derramar Derramar Identificar Identificar Serviço Serviço Enganação 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 Passo Largo Passo Largo Entreter Entreter Aceitar 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 Necessário 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 Desgraça 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 Econômico 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 Instrução 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 Escolher 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 Associado 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 Lamento 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 De uma vez De uma vez De uma vez De uma vez Apoio Padrão 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 Aceitar 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 Necessário Necessário Desgraça Desgraça Econômico Econômico Instrução Instrução Escolher Escolher Associado Associado Lamento Lamento De uma vez De uma vez Padrão Padrão Exatamente 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça A FUMAÇA PRINCIPIO 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 PROPORCIONAR 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 CORRESPONDER 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 BRINCIPALMENTE BRINCIPALMENTE VINCIPALMENTE A FUMAÇA Principalmente Ambíguo 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Tropeçar 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 Função 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 Exatamente Exatamente A fumaça A fumaça A fumaça Princípio Princípio Proporcionar Proporcionar Corresponder Corresponder Principalmente Principalmente Ambíguo Ambíguo Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Tropeçar Tropeçar Função Função Evitar 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 Desfarce 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 Investigar 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 Silêncio 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 Campanha Frequentemente Frequentemente Estante 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 Orientação 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 Dispensar 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 Debrado 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 Evitar Evitar Desfarce Desfarce Investigar Investigar Silêncio Silêncio Campanha 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 Frequentemente 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 Estante Estante Orientação 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 Dispensar 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 Debrado 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 Ponto 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 Tímido 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Em breve Em breve Respondi 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 Barganha 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 Indicar 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 Levantar 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 Vítima 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 Ponto Ponto Tímido Tímido Em breve Em breve Amor Amor Responder Responder Espero Espero Barganha Barganha Indicar Indicar Levantar Levantar Vítima Vítima Despesas 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 Caridade 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 Diminuir 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 Lidar 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 Lacunha Lacuna 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 Diplomacia 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 Chão 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 Faça um plano Faça um plano Faça um plano Faça um plano. Meios de subsistência. Meios de subsistência. Meios de subsistência. Meios de subsistência. Despesas. Despesas. Caridade. Caridade. Diminuir. Diminuir. Substituto. Substituto. Lidar. Lidar. Lacuna. Lacuna. Diplomacia. Diplomacia. Chão. Chão. Faça um plano. Faça um plano. Meios de subsistência. Meios de subsistência. Pessoal. 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 Palha. 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 Encarnar. 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 Sátira 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 Como um ouro Como um ouro Como um ouro Como um ouro Placa 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 Frente 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 Dividir 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 Dessir 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 Pessoal PESSOAL PALHA PALHA ENCARNAR ENCARNAR TEMPERATURA TEMPERATURA SÁTIRA SÁTIRA COM UM ORO COM UM ORO PLACA PLACA FRENTE FRENTE DIVIDIR DIVIDIR PACEAR PACEAR BAGATELA 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 QUEIMAR 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 JIRIT 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 MIŞTURA Mistura Falta Merecer 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 Refletir 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 Abrigo 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 Dimitri 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 Bagutela Bagutela Queimar 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 Gerir Gerir Mistura Mistura Falta 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 Defesa 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 Merecer Merecer Refletir 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 Abrigo 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 Dimitri Dimitri Insistir 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 Durido 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 Fantasma 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 Perspetiva 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 A Reconhecer A Reconhecer A Reconhecer A Reconhecer Nacionalidade 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 Vergonha 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 Obstáculo 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 Detalhe 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 Comum 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 Insistir Insistir Durido Durido Fantasma Fantasma Perspetiva Perspetiva A Reconhecer 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 Obstáculo Obstáculo Detalhe Detalhe Comum Comum Frase 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 Complicado 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 Mexer 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 Carne 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 Horror 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 Afirmação 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 União 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 Piena 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 Hábito 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 Frase Frase Complicado Complicado Mexer Mexer Carne Carne Horror Horror Afirmação Afirmação Pressão Pressão União União Piena Piena Hábito Hábito Estado 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 Descanso 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 Previsão 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 Mestre Alma 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 Enviar 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 Idiota 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 Irás 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 Aperto 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 Acontecer 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 Estado Descanso 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 Previsão 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 Trimestre Trimestre Alma 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 Enviar 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 Idiota 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 Irás Irás Aperto 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 Acontecer 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 Combinar 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 Falha 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 Equipo Pedido 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 Ataque E tác E tác E tác Capaz 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 Luva 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 Prever 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 Sistema 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 Vencimento 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 Cumprimento Comprimento 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 Combinar Combinar Falha Falha Pedido Pedido Ataque Ataque Capaz Luva Luva Prever Prever Sistema Sistema Vencimento Vencimento Cumprimento Cumprimento Humanidade 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 Dificuldades Dificuldade 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 Câncer 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 Supremo 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 Intrincado 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 Acho 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 Esvaziar 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 Fábrica 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 RAPIDÉS OPONENTE 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 HUMANIDADE HUMANIDADE DIFICULDADE DIFICULDADE CÂNCER CÂNCER SUPREMO SUPREMO INTRINCADO 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 ACHO ACHO ESVASIAR ESVASIAR FÁBRICA 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 RAPIDÉS 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 OPONENTE 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 RESPOSTA 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 CONVERSAÇÃO 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 UTILIZAR 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 ILEMENTO 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 elemento botão 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 tormento 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 biogum 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 colocar 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 dúvida 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 considerar Considerar Resposta Conversação Conversação Utilizar Utilizar Elemento Elemento Botão Botão Tormento Tormento Biogum Biogum Colocar Colocar Duvida Duvida Considerar Considerar Propor 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 Prêmio 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 Imaginarium 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 Grau 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 Dobrar 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 Oposto 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 Mente 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 Delicado 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 Escassez 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 Envolver 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 Propor Propor Prêmio Prêmio Imaginário Imaginário Grau Grau Dobrar Dobrar Oposto Oposto Mente Mente Delicado Delicado Escassez Escassez Envolver Envolver Externo 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 Selvagem 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 Trono 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 Confundir 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 Abandono 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 Sintoma Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Temperança 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 Assombrar 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 Recurso 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 Externo Externo Selvagem Selvagem Trono Trono Confundir Confundir Abandono Abandono Sintoma Nas proximidades Nas proximidades Temperança Temperança Assombrar Assombrar Recurso Recurso Abstrato 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 Misericórdia 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 Calcular 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 Prata 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 Rotina Rotina Definhar 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 Impre Imperativo 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 Comércio 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 Acidente 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 Explicar 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 Abstrato Abstrato Misericórdia Misericórdia Calcular Prata 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 Rotina Rotina Definhar 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 Imperativo Imperativo Comércio Comércio Acidente 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 Explicar 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 Indespec Indespec Inespec Inespec Remédio Contar com Contar com Contar com Contar com Fluxo Fluxo Quase Horrível 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 Privado 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 Relacionar 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 Apropriado 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 Indispensável Indispensável Classificar Classificar Remédio 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 Contar com Contar com Fluxo 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 Privado. Relacionar. Relacionar. Apropriado. Apropriado. Conclusão. 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 Flutuador. 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 Elegia. 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 Confiança. 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 Oficial. 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 Desemprego. 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 Obedecer. 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 Suicídio. Suicidio. 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 Subir. 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 A filosofia. A filosofia. A filosofia. A filosofia. Conclusão. Conclusão. Flutuador. Flutuador. Elegia. Elegia. Confiança. Confiança. Oficial. Oficial. Desemprego. Desemprego. Obedecer. Obedecer. Suicídio. 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 Subir. Subir. A filosofia. A filosofia. Retorna. 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 Servir. 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 Siena. 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 Faculdade. 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 Sao. 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 Juramento. 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 Alternativa Largo 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 Viologia 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 Pulso 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 Retorna 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 Servir Servir Sena Sena Faculdade Faculdade São São Juramento 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 Alternativa Alternativa Cerca Largo 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 Viologia Viologia Pulso Pulso cunitaz, 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 único, único, único. Manter, 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 expandir, expandir, Expandir Expandir Extranjairo-me 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 Higiene 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 Limpar 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 Repreender 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 Reprovação 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 Conciso 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 Cuneitar Cuneitar Único Único Manter Manter Expandir Expandir Estrangeiro Estrangeiro Higiene Higiene Limpar Limpar Repreender Repreender Reprovação Reprovação Conciso Conciso Receber 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 Hospitalidade 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 Preservar 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 Nervo 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 Produtos 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 Admiração 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 Tragédia 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 Navegação 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 Direto 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 Hospitalidade Preservar Preservar Nervo Nervo Indústria Indústria Produtos 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 Admiração 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 Tragédia Tragédia Navegação 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 Discípulo Paciente 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 Custo 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 Adotar 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 Aproveitar 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 Estutísticas 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 Continuar 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 Garantia 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 Voto 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 Avarento 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 Discípulo 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 Paciente 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 Custo Custo Adotar 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 Aproveitar 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 Estutísticas Estutísticas Continuar. Continuar. Garantia. Garantia. Voto. Voto. Avarento. Avarento. Fritar. 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 Armamento. 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 Depender. 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 Suplicar. 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 Incentivar. 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 Científico. 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 PNIR TÊSTIL 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 Sobre 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 Fê 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 Fritar Fritar Armamento Armamento Depender Depender Suplicar Suplicar Incentivar Incentivar Científico Científico PNIR PNIR TÊSTIL 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 Sobre Sobre Fê Fé Perplexo 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 Infância 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 Eumentar 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 Enexar 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 Inventil 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 Oceano 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 Espaço 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 Durante 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 Distância 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 Recibo 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 Proplexo Proplexo Infância Infância Elementar Elementar Anexar Anexar Infantil Infantil Oceano Oceano Espaço Espaço Durante Durante Distância Distância Recibo 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 Tesouro 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 Alvo 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 Prado 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 Solitaire 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 Tarefa Satisfação 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 Representar 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 Auxiliar 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 Empreender 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 Som 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 Som, tesouro, tesouro, alvo, alvo, prado, prado. Solitário, solitário, tarefa, tarefa, satisfação, satisfação. Representar, representar, auxiliar, auxiliar. Empreender, empreender. Som, som. Portanto, 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 portanto. Gênero, gênero, gênero. Preciso. 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 Riqueza. 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 Extinguir. 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 Xizonalização. Xiznoralização. Xizonalização. Período 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 Dissoluto 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 Majestade 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 Ponto de Vista Ponto de Vista Ponto de Vista Ponto de Vista Portanto Portanto Gênero Gênero Preciso Preciso Riqueza Riqueza Extinguir Extinguir Generalização 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 Período Período Dissoluto 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 Majestade Ponto de Vista Ponto de Vista Ponto de Vista Fardo 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 Percer 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 Arrepender 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 Cronograma 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 Estimativa 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 Verificar 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 Eficiência 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 Variar 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 Qualificar 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 Passaporte Passaporte Fardo Fardo Percer Percer Arrepender Arrepender Cronograma Estimativa Estimativa Verificar Verificar Eficiência Eficiência Variar Qualificar Qualificar Dobra 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 Fatores 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 Alcanço 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 Lembrar 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 Diário 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 Calendário 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 Tensão 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 Concessão 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 Gratidão 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 Suspeito 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 Dobra Dobra Fator Fator Alcance Alcance Lembrar 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 Diário Diário Calendário Calendário Tensão 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 Concessão 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 Gratidão Gratidão Suspeito 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 Mobília 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 Calendário Pauzinho Tozinho 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 Movimento 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Empregar 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 Impressionante 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 Criminos 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 Imediato Com licença Com licença Com licença Com licença Segurança 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 Mobília Mobília Pauzinho Pauzinho Movimento 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 Com certeza Com certeza Empregar Empregar Impressionante 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 Criminoso 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 Imediato Com licença Com licença Com licença Segurança 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 Malícia 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 Modificar 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 Dívida 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 Abono 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 Generoso 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 Decair 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 Sobor Suborno 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 Femenino 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 Compaixão 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 Espécime 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 Malícia Malícia Modificar Modificar Dívida 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 Decair Suborno Suborno Feminino Feminino Compaixão Compaixão Espécimo Ficção 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 Ária 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 Absoluto Absoluto Simbolizar 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 Ária 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 Pista Imitar 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 Sem 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 Algrar 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 Ficção Ficção Área Área Obrigação Obrigação Absoluto Absoluto Simbolizar 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 Predaria Predaria Pista Pista Imitar 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 INSPIRAR CONTENDA 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 ATLÉTICO 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 Apertar 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 Sonolento 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Entusiasmo 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 Localização 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 Inspirar Inspirar Contenda Contenda Atlético Atlético Criativo Criativo Especular Especular Apertar Apertar Sonolento 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 A não ser que A não ser que Entusiasmo Entusiasmo Localização 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 De várias De várias De várias De várias De várias Irresistível 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 Codna 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 Procurar 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 Como ver, planeta, 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 subtrair, 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 subtrair. subtrair, continente, 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 ganho, 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 oferta, 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 oferta. Irresistível Irresistível Condenar Condenar Procurar Procurar Promover Planeta Planeta Subtrair Subtrair Continente Continente Ganho Ganho Oferta Oferta Persistir 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 Acusar 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 Concentrado 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 Credo 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 Ser bom para 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 Compactar Compactar-se Enfrentar 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 Negligência 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 Terra 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 Educação 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 Acusar Acusar Concentrado Concentrado Credo Credo Ser bom para Compactar Compactar Enfrentar Enfrentar Negligência Negligência Terra Terra Educação Educação Adversidade 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 Ativo 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 Incidente 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 Física 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 Suave 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 Risco 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 Temporada 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 Nomear 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 Adversidade Adversidade Ativo Ativo Incidente Incidente Tumulto 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 Independente Independente Física Física Suave Nomear Suave Risco Risco Temporada Temporada Nomear Nomear Acalmares 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 Deleite 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 Respirar 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 Aprovar 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 Folhagem 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 Exótico 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 Afiado 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 Traição 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 Voar 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 Expresão 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 Acalmares 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 Deleite Deleite Respirar Respirar Aprovar 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 Folhagem 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 Exótico Exótico Afiado 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 Perturbar 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 Pessoa 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 componente 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 analogia 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 utilitário 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 decidir 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 rei nav rei nav rei nav rei nav igual 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 vizinhança 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 colónia 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 Perturbar Perturbar Pessoa Pessoa Componente Analogia Analogia Utilitário Utilitário Decidir Decidir Reina Reina Igual Igual Vizinhança Vizinhança Colónia Colónia Violência 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 Compreender 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 Justo Partem 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 Fundação 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 Fascinar 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 Tremer 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 Porcento Porcento Enganar 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 Violência Violência Compreender Compreender Definição Definição Justo Justo Partem Partem Fundação Fundação Fascinar 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 Tremer 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 Porcento 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 Enganar 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 Examinar 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 Tintura 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 Maravilhoso 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 Febre 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 Campeão 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 Providenciar 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 Difundido 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 Disciplina 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 Comunidade 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 Incrível 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 Examinar Examinar Tintura Tintura Maravilhoso 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 Febre 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 Tintura Me across Farm grasp Tintura 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 Ed all Tintura Disciplina Comunidade Comunidade Incrível Incrível Catástrofe 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 Completo 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 Frágil 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 Imitação 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 Transformares 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 Ministro 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 Derivar 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 Chaminé Chaminé Chamínio 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 Cruelda Cuidr CarHis Grueldad Cuida Cuida Luedad Cuida Guida Cuida 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 Catástrofe Catástrofe Completo Completo Frágil Frágil Imitação Imitação Transformares Transformares Ministro Ministro Derivar Derivar Chaminé Chaminé Crueldade Crueldade Ruína Ruína Conformares 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 Pasto 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 Se aposentar Se aposentar Se aposentar Se aposentar Experimentar 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 Carimbo 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 Nem 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 Grosseiro 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 Pessimista 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 Satellite 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 Sermão 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 Conformar 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 Pasto Pasto Se aposentar Se aposentar Experimentar 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 Carimbo 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 Nem 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 Grosseiro Grosseiro Pessimista Pessimista Satélite Satélite Sermão Sermão Sermão